E aí, galerinha das cifras! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já pegou sua palhetinha? Porque Gustavo Lima acabou de postar uma música nova, Não Me Arranha, e já peguei aqui pra vocês, já simplifiquei, já preparei a cifra. Galera, eu não tô falando pra vocês, mas as cifras que tá aparecendo aqui na tela também tá disponível lá no meu site, tá bom? Então vamos lá aprender mais uma música nova aí do Gustavo Lima. Sempre que lança uma música nova, eu tô aqui trazendo esse conteúdo aí pra vocês. Então deixa um like aí no vídeo, se inscreve aí no canal e vamos lá aprender mais uma música. E se você quiser aprender a tocar violão, dê uma olhada aqui na descrição, beleza? Então vamos lá! Bom, galerinha, antes da gente começar a nossa videoaula, eu quero apresentar pra vocês um novo violão aqui do canal, né galera? Um violão lindo, ó! Chegou hoje, eu tô muito feliz. Vai ser o primeiro vídeo gravado com esse violão. Se você quiser mais detalhes sobre esse violão, se gostar do som dele, é só comentar aí que eu dou as referências aí para vocês. Foi bem baratinho pelo mercado livre, chegou bem rápido, tá bom? É de uma marca pioneira aí de fabricação de violão, de guitarra. Eu não sei se faz pedaços, mas acredito que sim. É uma marca muito boa que é a Genin, tá bom, galera? Gostei demais. Já regulei aqui, ó, o braço, já regulei. Tá bacana. E vocês vão curtir aí, tanto nas minhas videoaulas como nas lives, onde eu vou testar o sistema elétrico. Eu já testei aqui e é top, galera. É top demais, tá bom? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu vou tocar aqui a música completa, tá bom? Você vai tentar me acompanhar pela cifra. É muito fácil. É uma música muito fácil. Assim como eu tô trazendo só videoaulas básicas aqui pra vocês, tá bom? E se você pegar de primeira, eu peço só um like aí, galera. Um like. E se inscreva no canal. Ative as notificações em tudo pra não perder as videoaulas aqui do canal. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou tocar aqui. Se você não pegar, fique até no final que eu vou ensinar cada parte, tá bom? Então, vamos lá. Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveita que você me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Eu não me engano, ela quer a água passar E ela me perdoar E queira voltar Não me arroia E não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração não tem namorado E não me arroia Não me marca Ela não pôde me sonhar que minha boca foi exata Não me arroia Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração não tem namorado Não me arroia Não me marca Ela não pode nem sonhar que minha boca foi exata O tempo não tem volta confirmada Galera, desculpa a memória de cantar Todo mundo sabe aqui, quem é escrito há bastante tempo sabe que eu não sei cantar Só canto pra te ajudar a saber que parte que eu estou, tá bom? Então, galera, é o seguinte Pontos importantes que você precisa saber sobre essa música Você precisa prestar bastante atenção nos acordes que demoram mais, tá bom? Tem alguns acordes que demoram um pouquinho a mais Se não é esse ritmo que eu vou passar pra vocês Então é só acompanhar certinho pela cifra que você consegue Beleza? É só prestar atenção nisso aí Beleza? Se você conseguiu acompanhar pela cifra, meus parabéns Deixou o like? Eu espero que sim, viu? Deixou o like e se inscreva no canal E bom, galera, pra você que não conseguiu acompanhar pela cifra E tá esperando até aqui pra me ensinar É o seguinte Os acordes que eu usei nessa música é Ni menor Lá menor Ré maior Vou ensinar pra uma parte Então, nessa primeira parte eu usei Ni menor Lá menor E Ré Ok? E o ritmo que eu vou usar nessa música Que eu usei nessa música É isso aqui, ó Ok? Esse foi o ritmo que eu usei nessa música Que é uma pra baixo Aí duas pra cima Uma pra baixo E outra pra cima Ok? E como eu disse Preste atenção nos acordes que o ritmo demora mais No mi menor você vai tocar duas vezes No lá menor só uma vez Aí volto pro mi menor duas vezes E vai ter uma parte que vai ser bem rápido Que é na parte do refrão Tá bom? Mas já já eu chego lá Então nessa parte você toca desse jeito Viu? Na primeira parte Tranquilo? Na segunda parte você vai usar esses acordes aqui, ó Esse sim menor aqui sem pestana Novamente o mi menor Você vai usar o Dó maior E o Ré maior Tranquilo? Nessa parte você leva também o ritmo do mesmo jeito, ó Demora Duas vezes Duas vezes também Agora Duas vezes Aí o Ré Então nessa parte você toca cada acorde duas vezes E no Ré você toca uma vez E no segundo faz essa onda crescente Pra ir para o refrão Tranquilo? É só pegar pro passo, tá bom? Pega pro passo, qualquer coisa Vai voltando o vídeo Até você pegar E no refrão é a parte que você vai trocar bem rápido, tá bom? Olha só No refrão eu usei essas coisas aqui, ó Bi menor O Dó maior O Sol maior E o Ré Olha só como fica a parte do refrão Não me arranha 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 Tranquilo? Então nessa parte é bem rápido Você só toca uma vez em cada acorde Tá bom? Treina a primeira parte A segunda parte E a terceira Bem devagarzinho Vai pegando aí Vai pegando aí Até quando você conseguir Você volta pra parte que eu toquei Acompanhando pela cifra Que você vai conseguir Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula Espero que você tenha gostado desse meu novo violão Galera me acompanha lá no Instagram Que eu vou fazer muitos stories lá com esse violão Tá bom? E eu te espero nos meus próximos vídeos Se inscreva aí Tá bom? Espero que você tenha se inscrevido aí no canal Que tá vendo muitas novidades Tá bom? Dá uma olhada aqui na descrição Se você quiser aprender a tocar violão Espero que você tenha gostado Valeu galera E até o próximo vídeo Tchau